Tem uma frase que é muito conhecida, a vida começa aos 40, sobre isso eu converso com a Diana Benato Ferreira, ela que é organizadora deste livro, Metamorfoses da Maturidade, da Humanos Editora, aproveitar e mandar um abraço para a equipe do Humanos Editora, que é do coração aqui do site Repórter MT, e Diana, para começar, momento de pandemia, de isolamento social, um processo também de autoconhecimento, e o livro foi gestado nesse período? Foi, eu tinha um projeto pessoal, meu projeto Vivazidade, onde eu trato de conexões de pessoas maduras, eu tento fazer essas conexões, eu já tenho outros livros publicados e já vinha com essa ideia de fazer alguma coisa voltada para o público do Vivazidade. E na pandemia, conversando com os meninos da editora, o que aconteceu, eu falei para eles, olha, eu tenho, né, mas eu não tenho material pessoal para escrever, aí conversa vai, conversa vem, eu falei, e se eu juntar uma equipe, né, o que vocês acham? Eles compraram na hora a ideia. Tem a linha aqui, é, aí eles falaram, ótimo, você consegue, né, eu falei, não, eu vou buscar, e isso foi em abril. Nossa! É. Aí, em maio, nós fizemos o planejamento, no final de maio eu convidei. E como foi o processo do convite? Como foi a sua escolha dessas mulheres? O que você queria trazer aqui? Aí, assim, o que eu busquei eram experiências de vida significativas, então de pessoas que eu conhecia pessoalmente, né, até para poder convidar, e de pessoas que eu seguia na internet, mas que eu não tinha conhecimento pessoal, que tratasse de autoconhecimento, né, do cotidiano, de pessoas que eu via que tinha alguma ligação com escrita já, que tinha uma escrita mais facilitada. Fluida. É, né, então assim, porque você pegar uma pessoa que não escreve, de repente pode se tornar... Mais trabalhoso. Trabalhoso para a pessoa, para quem se convida. Até porque existe toda uma harmonia entre os textos, embora sejam textos diferentes, eles conversam. É, eu tentei fazer o máximo essa ideia dessa conversa, né. Então eu fui buscar diferentes experiências, né, começa com o quarentar, tipo, quarentei agora, o que que eu faço, né, então, aí eu fui buscar, tem pessoas de fora, tem pessoa do Nordeste, tinha uma das escritoras que estava morando na China, no começo do projeto, e ela me mandou... Diferentes profissões... Diferentes profissões... Diferentes profissões... Eu falei, faz como se você estivesse conversando comigo, né, então assim, nós fomos desenvolvendo, porque ela não tinha essa facilidade no primeiro, ela tinha todo o conhecimento, né, porque... Você foi da do Norte, né, eu fui com o doutor para cada um, para que pudessem produzir, para ter, o livro ter essa essência, para não se perder essa essência. É, eu mais ou menos, eu tinha, assim, o que eu queria, sabe, eu tinha feito um projeto, então o que eu queria, então eu vou começar a falar do quarentar, eu preciso ter alguém que fale de sexualidade, eu preciso ter alguém que fale de carreira, né, de superação, de luto, de estilo, e nisso eu fui buscando as pessoas que eu seguia, que eu conhecia, que se encaixavam nesse molde. E como foi fazer esse convite para elas, a receptividade, o feedback? E aí eu falo que, quando da editora, eles me disseram, olha, e ainda mais no meio da pandemia, né, então estava assim, todo mundo meio sem se encontrar, né, aí eles falaram para mim assim, olha, busca vários nomes, porque você vai ter algumas negativas. E o que aconteceu? Eu fiz a lista, e eu convidava e aceitava, e eu convidava e aceitava. Ligou, aceitou. É, mais ou menos isso. E mesmo as pessoas que eu não conhecia pessoalmente, mas com quem eu já me comunicava pela internet, disseram, sendo de você, eu entro. Eu entro. Então isso também é... Agrada o coração, acolhe o coração da gente. Aí foi o que aconteceu isso, agora eu tenho mais, dá para fazer mais dois livros. Dois livros, então tem segunda edição vindo por aí, gente, volume dois. Já é um dos projetos para 2021. E aconteceu assim, então eu tive muita facilidade nesse convívio, né, no contato que eu fiz com as escritoras, e na delimitação do tema, porque eu já tinha feito os nomes meio que voltados, só que o que aconteceu é que uma começou a escrever de uma coisa, aí a fluência foi, encaixa com a outra, e eu... É permeando os assuntos. E eu, no final, eu só fiz, assim, ah, você vai fazer por ordem alfabética? Eu falei, não, eu vou fazer do quarentar em seguida. Então eu tentei dar uma costurada nos assuntos, né, como organizadora, uma das funções é essa, então eu fiz assim, eu costurei os assuntos e começo com o quarentar e termino com a Andrea, com as lições do que ela aprendeu com os pacientes dela. Então assim que pega as pessoas, e ela não é a mais velha do livro. Sim. Então, não é pela idade, não é por ordem alfabética, que é uma coisa comum, às vezes, nesses livros. É pela harmonia, né, dos temas. Pela harmonia dos temas, é, da sequência. E qual o propósito desse livro? O que você quer provocar no leitor? Tem alguma intenção? Qual seria? Eu acho que era... não é dizer motivacional, mas é um livro que trouxesse alguma contribuição, que a pessoa se identificasse, todas as leitoras e até leitores, né, porque, embora sejam histórias desse aqui, de mulheres, são histórias do nosso cotidiano. Então, pessoas que mudam de carreira, não precisa ser mulher ou nada, mas que tirasse alguma coisa de que, quarentei, estou amadura, eu posso mudar. Eu posso... Carreira sempre é tempo, não só aos vinte e poucos anos, definir a profissão. É bem isso, porque todo mundo tem sonhos, né, então essa construção de seres a partir da maturidade. Porque mudou muito esse conceito sobre o envelhecer, sobre a maturidade. Hoje a gente vê, por exemplo, Cláudia Raia, né, uma das mulheres mais lindas e desejadas e completas desse país. E assisti mesmo a live, assisti muito ela no período de pandemia e ela falou sobre isso, desmistificou. Houve um tempo que mulheres, na idade que ela está, aqui na casa dos cinquenta, nós éramos chamadas apenas para o personagem da vovozinha. Hoje eu sou convidada para ser a mulher fatal, para ser a mulher que seduz de um enredo. No entanto, é uma luta contínua, porque o espaço ainda é muito pequeno, ainda está... Está em construção. Está em construção. Em construção. Isso tudo. Então, a minha ideia era mostrar e justamente contribuir nessa construção de que... E eu vi por mim, que depois dos cinquenta, minha vida mudou muito. E os projetos, antes eu tinha uma vida profissional, definida, coisa e tal. E sempre tive esses sonhos, mas depois dos cinquenta que eles começaram. E eu posso falar, a pandemia, o isolamento foi muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento pessoal meu de descobertas e de ebulição. Sabe? Eu não fiquei parada um dia ou nada. Mesmo trabalhando em casa, eu já tinha uma profissão anterior que me permitia trabalhar muito em casa. Sou advogada, empresária. Eu já tinha isso. Então, o trabalho em casa, para mim, não era tão pesado. Mas eu entendia que todo mundo que mudou de um dia para o outro... Sentiu um baque. Sentiu um baque. Você tem, em sua trajetória, o Instagram, vivazidade. E vem desmistificando muita coisa. Giana, ainda é difícil a pessoa, quando todo mundo envelhece, todo mundo passa pelos anos, todo mundo atinge a maturidade, né? Porque esse termo envelhecimento ficou um termo tão pesado. É preciso suavizá-lo? A gente pode dar um outro contorno para isso? Eu acho que no momento que você passa a dar um contorno, você continua deixando aquele tema pesado. Então, nós estamos envelhecendo graças à tecnologia. É preciso tratar a maturidade. Todo mundo... Meu sonho é envelhecer com saúde, com qualidade de vida, trabalhando. Então, esse tratar o envelhecimento com outro nome, parece que você não quer envelhecer. Eu vejo você falando sobre isso, né? Falar maturidade, falar envelhecimento. É. A fase, nós estamos na fase da maturidade, mas nós estamos envelhecendo. Aqui são metamorfoses, por que eu não falei do envelhecimento? Porque você está pegando uma faixa dos 40, né? Então, tudo bem. Estamos todos envelhecendo, mas a minha ideia é da construção dessa maturidade. Essa maturidade. E que vai acabar nos pacientes da Andréia com 90 anos e ainda fazendo planos. Que maravilha, né? É muito gostoso. Que coisa maravilhosa. E eu sempre falei para as meninas e falei nas lives, tudo assim, eu comecei, eu tive a ideia do projeto, mas o livro não seria nada, só comigo. Eu teria a capa e a capa e a apresentação. Porque elas construíram o que eu visualizei, né? Elas deram voz, deram sua própria voz e tem capítulos aqui que são muito pessoais, de coisas que não eram de conhecimento, né? Elas abriram o coração. Abriram o coração. Abriram o coração, sim. Colocaram. E para você, o seu relato pessoal, o que a maturidade te trouxe? Olha, me trouxe uma vontade de acertar, mas sem cobrança social, sabe? Agora é minha comigo, mas de um autoconhecimento. Então, eu quero ser o que eu não consegui ser antes. Mas não ser profissionalmente nem nada. Eu quero me desenvolver nesse sentido. E a maturidade me deu essa reflexão, esse momento de reflexão. E com o que eu já vinha do Vivasidade há dois anos, construindo. Eu já tive a ideia do Vivasidade há cinco anos atrás. É toda uma construção do projeto Vivasidade. Meu marido aposentou e meu marido, eu conto que ele é médico, mas ele é atleta. Então, ele sempre competia em corrida de rua, corrida de trilha, bicicleta. E no momento que ele aposentou, ele, em vez de pegar aquele horário da Federal que ele fazia, para buscar mais trabalho, ele falou, não, eu quero ter qualidade de vida. Então, nesse horário, eu vou ler. Eu passei ao cinema duas sessões da tarde com ele. Coisa que nós nunca fizemos. Pela correria do dia a dia. Então, eu conseguia. O meu trabalho me permitia também... Essa flexibilidade. Essa flexibilidade do horário. E eu comecei a escrever sobre isso. Aí, a gente viajava, eu escrevia... E publicava. E publicava. Isso foi chamando a atenção das pessoas. E aí, eu já vinha com essa ideia de ter uma coisa só sobre maturidade, qualidade de vida. E, num processo, eu tive... Abri, né? Digo assim, lancei o Vivazidade. Mas continuava com os meus textos de outras, né? Sim, os artigos. Os artigos, né? Aqui no site do Portra MT. Busca ali na nossa pesquisa textos de Diana, que temos bastante material dela. E estudo de reflexão, sabe? De autoconhecimento. Eu não digo que seja autoajuda. Mas eu acho que tudo que você traz e que te agrega, acaba sendo... Sim, sim. De ajuda, né? Mas é um autoconhecimento. Então, o que eu via no dia a dia... Eu tenho crônicas muito... Diárias mesmo de fatos que acontecem. De tropeço no supermercado. Sabe? Então, eu tenho esse tipo... E trazendo leveza, né? Então, assim... Trazendo leveza para esses desafios do dia a dia. E eu tenho um lado. Eu tenho um lado de sarcasmo no que eu escrevo também. Então, tem coisas sérias, tem coisas sarcásticas. Mas eu sempre escrevi. E escrevi como profissional também, porque eu era advogada. Então, eu... Fazia parte da minha vida. Só que quando eu resolvi fazer o Vivazidade, que começou com esse olhar... E eu leio muito sobre pessoas idosas mesmo. Conheço os problemas do idoso. Eu fui da comissão de idosos da OAB. Então, eu tenho conhecimento desse. Mas daí, eu não me sentia segura para escrever sobre idosos. Porque o mercado, eu acho que tem... Cada um... Cada um... Cada um tem seu nicho. Seu nicho. E o meu, eu queria escrever o que eu vi... O que você estava vivendo. O que você está vivendo. O que eu vi para o meu marido. Bem isso. Então, nós fomos... Coitado nosso. Ele sabe que ele me deu a ideia. Mas ele foi gerando isso. Então, quando a gente viajava, que escrevia... E ele, esse comprometimento dele com o esporte. A Luciane escreve aqui também disso. O que ela descobriu através dos... Aos 38 anos. Aos 38 anos. Mudou a vida de sedentária para ser uma competidora amadora. Nossa, eu disse, gente, ela é um sucesso. Ela é fantástica. E assim, então eu fui buscando essa qualidade de vida. Eu falava, é assim que eu quero envelhecer. Porque madura eu já estava. É assim que eu quero envelhecer. Com qualidade de vida. Buscando coisas novas. Tendo novos projetos. Inspirando pessoas. Apresentando uma nova maneira. Uma trajetória possível. Uma trajetória possível de amadurecimento. Eu me sinto meio... Quando eu falo que eu queria inspirar pessoas, me dá uma... Eu não me sinto confortável. Eu sei que a finalidade era essa, mas parece uma pretensão muito alta. É isso que eu estou dizendo. Então, não tem problema. Mas assim, acabou sendo isso, sabe? E acabou tendo um... Porque a gente precisa, assim, desmistificar, despir algumas crenças. Desiste, né? A gente ainda tem... As mulheres, Giana, você percebe com... Porque o Vivazidade te deixou em contato muito próximo do universo. A internet é um universo. E você percebe a mulher mais insegura diante do processo do passar dos anos? Eu acho que hoje nós estamos ganhando uma segurança. A Miriam Goldberg, me desculpe, minha querida, porque ela escreve sobre velhice mesmo. É antropóloga, né? E ela escreve sobre velhice. Tem vários livros. E é uma das minhas, digamos, musas nas pesquisas. Eu leio muito o que ela escreve. Que ela fala ainda que tem uma velheofobia, né? Então, as pessoas ainda não respeitam. Nós não estamos num Japão ainda, mas nós já melhoramos muito em relação aos meus pais. Mas eu acho que qualquer contribuição que você dê, que as pessoas se percebam envelhecendo, mas não se percebam a parte da sociedade... Produtivas. E se você conseguir produzir após mesmo, então você aposentou, em vez de ficar em casa naquela ideia antiga do crochêzinho e do tricô, ou lendo jornal... Um exemplo claro que me encantou nessa pandemia foi o Ari Fontoura. Ele começou o Instagram, eu comecei a seguir. Falei, que homem é esse? E hoje ele brinca que ele é um dos garotos propaganda, né? É um nome de propaganda de grandes marcas, influencers, que perceberam que ele vende muito mais a ideia do que muitos outros aí. E ele é um exemplo. Então, se você está assistindo e acha que... Siga Ari Fontoura, né, Giana? É muito bom. Ele mostrou que a jovialidade da alma, ela é pra qualquer idade. E é ele e o celular dele dentro de casa, isolado. O celular dele com seus 87 anos. Ele não tem uma equipe fazendo os vídeos, pra ele nada. Ele põe o celularzinho e aparece, lavando louça, lavando roupa. É maravilhoso. E muito engraçado. É muito bom. E é o que nós queremos. Se a gente for ver, a gente sabe... Eu quero ser hoje. O que eu quero... Não, e você, que nem eu olho pra ele, eu digo, eu quero isso pra mim. Isso pra mim. Eu quero isso. Eu quero ser uma Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Né? Que aos 90 anos está aí produzindo. Acabou de lançar o livro. A Laura Cardoso. A Laura Cardoso, que é uma mulher. E a Laura Cardoso ainda tem a pretensão maior ainda que ela é. Porque ela diz que ela nunca fez uma plástica ou nada. Ela não aceita, porque ela, como atriz, ela diz que ela precisa ter... Foi das expressões. Assisti o filme da Sofia Loren agora, da Netflix. Que é aquilo. Que é aquilo. Então, é preciso, sim, a gente valorizar. Valorizar o ser humano na sua essência, independente de idade. Porque a alma admirável é atemporal. Não é, gente? É atemporal. É a questão da... Ir pra... Meu diretor já está falando que já está chegando ao fim, mas... Gente, meditação criativa pela arte. Eu não posso não perguntar pra você sobre este assunto, porque me chamou a atenção, seguindo as suas redes. A meditação criativa pela arte. O que vem a ser isso, Giana? É uma linha de meditação, onde você, em vez de ficar só naquela meditação... Guiada, ouvindo. Não, porque ela é guiada, mas a gente trabalha pela arte. Então, você medita no momento que você está fazendo uma fotografia. Você medita pintando. Você tem toda uma finalidade... Porque eu não consigo a outra meditação que me exige aquele silenciar quieto. Eu não consigo. Assim, eu acho que eu dou conta. Que é uma linha do mindfulness, que é a atenção plena. São várias linhas de meditação que não cabe aqui explicar agora. Mas assim, eu comecei a fazer pra mim. E há dois anos atrás, eu já tinha feito cursos de meditação. De meditação, né? Sim. Sentada, tradicional. E eu percebi que quando eu comecei a desenhar, com 57 anos de idade. Então, aí quando eu ia desenhar, eu sempre estava assim, meio agitada. Eu fazia um momento de introspecção, de respiração. E punha toda a minha atenção no desenho. Que é diferente de você estar desenhando... Qualquer coisa. Rabiscando. Rabiscando, coisa tal. Então, são exercícios de sequência. São exercícios livres. Eu vou fazer uma fotografia, eu me proponho a fazer uma fotografia por dia. Então, eu faço uma fotografia. Então, o que eu vou fazer pra tirar uma fotografia? Eu vou prestar atenção no objeto que eu quero. No que eu quero passar com a fotografia. Na luz da fotografia. Na posição do objeto, da flor, do que eu quero. E tudo isso é um processo. E tudo isso é um processo de muita atenção e de interiorização da tua vontade. Então, você não faz aquilo... Ah, vou tirar a fotografia, sai. Tô fazendo telefone, tô aqui, tirando a foto. Tô conversando aqui, mexendo no ato, tô separando, tô fazendo, tô voltando. A gente começa fazendo uma respiração até pra acalmar, pra você se interiorizar e entender que aquele momento agora é de calma. E aí, são vários exercícios que eu fazia pra mim. E aí, eu comecei a aplicar em escritórios da advocacia, que funcionava pro dia a dia estressante de advogados. Então, eu comecei a testar os meus exercícios nos escritórios. Disso, eu lancei... eu tenho um Insta que chama Mindfulness com S, underline C, que é busque sua atenção plena. Sim, plena. E nesse, eu ensino alguns exercícios. Disso, eu já tenho um livro escrito, que agora só falta lançar. Lançar, gente. Então, a gente tá convidada pra vir aqui. É muito plena e atenta. No meio de... tava lançando, escrevendo o livro, surgiu esse projeto. Eu fiz... e durante a pandemia, eu fiz todas as segundas-feiras, um encontro virtual, com gente do Brasil inteiro. E esses encontros estão nas suas redes sociais? Não, não. Eles são... é. Justamente porque são momentos íntimos das pessoas, a gente faz a troca no momento, esses não estão gravados. Mas, alguns dos exercícios estão no Mindfulness. Então, pra quem quer saber mais, pode acessar e buscar esse exercício pra conhecer e entender. É. E tem no... Gente, olha a ideia da medicação criativa pela arte. É, é Flor e Ser, que é um projeto que eu desenvolvo com a Ana Maria Moser, de autoconhecimento feminino. Aí, também, eu não queria gastar hoje. O outro tem que falar do livro. Eu vou botar a Ana com a Ana Maria pra gente falar sobre o Florescer. O Florescer, que é isso. Tem que ter convite, já. Ai, é super... Pra vocês voltarem... Super aceito, já. Pra falar que falem sobre esse projeto, Florescer. Eu já amei o nome, Florescer. É. Então, eu faço a parte de meditação do projeto e ela faz a parte do coaching de vida. Né? São dez... É um programa fechado. Então, são dez encontros de onde a gente faz toda a sequência e eu faço essa parte de meditação pela arte dentro do projeto. Então, eu tenho... É pouca coisa. Gente, pouca coisa. Tá vendo? É uma inspiração. É o que eu estou dizendo. É uma inspiração. Diana, pra comprar o livro, o que a pessoa que a gente está nos assistindo deve fazer? Onde está? Onde está? No momento, nós lançamos o livro dia 12. Tá bem fresquinho. Cerca de 400 volumes. E o livro esgotou ontem. E o livro esgotou ontem. Na hora que abriu o dia 12. Esgotou. Esgotou. Foi muito gostoso. Nossa, é... É um filho. É um filho. É uma realização de todas nós. Porque todo mundo se... Então, todas se dedicaram a fazer essa publicidade, a divulgar. O lançamento foi perfeito, foi tudo certo. Mas acho que nenhuma de nós, nem nos melhores sonhos, pensou, tipo, vamos esgotar o livro em três dias. Então... É uma resposta de que a gente precisa ler mais sobre isso. E são experiências pessoais. Então, isso também... Não tem nada de falso aqui. Não tem nada de criado. E é aquela história, gente, que a gente fala tanto que pessoas se conectam com pessoas. A gente tem tecnologia, tem internet, tem tudo. Mas é a história de cada uma contada do seu jeito próprio que vai conectar você. Então, a gente aguarda aí a segunda tiragem. Diana, minha entrevistada de hoje. Obrigada. Obrigada.